E ontem o Renato Paim mostrou pra gente que o nióbio está sendo usado em carros que competem no Rali dos Sertões porque ele deixa os veículos mais eficientes. Minas Gerais tem as maiores reservas de nióbio do mundo. Hoje o nosso repórter conta pra gente por que esse metal é tão valioso. A gente tem falado nos últimos dias do Exo NB, o TV que usa tecnologia com nióbio e que está chamando a atenção no Rali dos Sertões 2021. Mas você aí sabe o que é o nióbio? É um metal muito resistente ao calor e ao desgaste, geralmente adicionado a outros metais pra criar uma liga mais forte. Atualmente 90% do nióbio é usado na produção do aço, em diversas áreas como em gasodutos e oleodutos, construção civil e indústria aeroespacial. A produção hoje é 100% em Araxá, Minas Gerais, é onde a gente tem a nossa reserva, a nossa mina. E dali o nióbio pode ser aplicado em diferentes tecnologias. Então o carro é uma delas e é uma das principais, mas também nós temos aplicação em estruturas de prédios, estruturas metálicas. Outra aplicação importante são dutos de óleo e gás. E o nióbio vai não só no aço, como também em aplicações de tecnologia de ponta, como turbina de avião, também supercondutores. E nós temos nióbio também aplicados em máquinas de ressonância magnética pra fazer uma imagem mais precisa e mais nítida. Se deu certo nos UTVs, será que veremos nióbio nos carros do dia a dia? A resposta eu trago amanhã pra vocês. Tchau, tchau.